Música Fez homenagem que te ofereço Morena linda de Mato Grosso Seus lábios lindos de beijos longos Faz o menino tornar-se moço Fez homenagem que te ofereço Morena linda de Mato Grosso Seus lábios lindos de beijos longos Faz o menino tornar-se moço Meu coração hoje te convida Cantar a vida, falar de amor A natureza tens alegria Luz e poesia, querida flor Vou te falar com toda franqueza Que a tua beleza é sem igual E me despertas paixão Enfim da morena linda do Pantanal Fez homenagem que te ofereço Morena linda de Mato Grosso Seus lábios lindos de beijos longos Faz o menino tornar-se moço Fez homenagem que te ofereço Morena linda de Mato Grosso Seus lábios lindos de beijos longos Faz o menino tornar-se moço Calar não posso porque preciso Do teu sorriso me acalentar E fascinado por teus encantos Nem sei o quanto hei de te amar Tu és talvez o mal de uma crença Que a mente pensa, porém não diz Se eu pudesse te dar meu nome Seria um homem muito feliz Fez homenagem que te ofereço Morena linda de Mato Grosso Seus lábios lindos de beijos longos Quintana linda de Mato Grosso Seus lábios lindos de beijos longos Seus lábios lindos de beijos longos Obrigado.